E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 982024666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. A passagem de uma frente fria pelo litoral da região sul mudou a direção do vento, que está trazendo mais umidade para o Paraná e Santa Catarina. Parte da instabilidade da frente fria permanece sobre a região neste domingo. O ar polar se espalha mais pelo Rio Grande do Sul. Na região da campanha, o dia pode começar com temperatura abaixo dos 10 graus. E o vento frio e úmido deixa o céu nublado no litoral. O mar fica agitado entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O dia vai ser com bastante nebulosidade. Chove a qualquer hora no Norte Gaúcho, Santa Catarina e no Paraná, com risco de chuva forte, principalmente no interior e no oeste do Paraná. A mínima prevista é de 16 graus em Curitiba. Máxima em Florianópolis de apenas 25 graus. Máxima de 24 em Porto Alegre. Máxima em Florianópolis de apenas 25 graus. Máxima em Florianópolis de apenas 25 graus.